Música Conhecendo os meios, execuções penais em meio aberto Partindo da página inicial do ambiente do perfil assessor, clique sobre o enunciado, execuções penais em meio aberto A próxima tela traz todas as informações da vara, do juízo ao qual o assessor está vinculado, no caso da vara de execuções penais de Cuiabá Observe que o quadro traz diversas informações divididas em conclusões, cumprimentos e incidentes de ofício Em conclusões, as rotinas decisão, despacho, extinção de punibilidade e sentença São 1.961 processos conclusos para decisão 17 para despacho, nenhum para extinção de punibilidade e 14 para sentença Abaixo os incidentes de ofício, onde são anotados e verificados eventuais direitos em favor do apenado E também regressões de regime, por exemplo Que podem ser Progressão para o semiaberto Progressão para aberto Livramento condicional Comutação Induto Prescrição executória E término de pena Todos esses incidentes aparecem na tela a partir dos lançamentos feitos pela Secretaria Judiciária na aba correspondente Com duas classes distintas quanto a prazos e temporalidade A vencer e vencidos Com a atitud Seg主 Com a atitud